Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sei, faz muito tempo que eu... não é que faz muito tempo, o último vídeo eu acho que tem uma semana Eu tô postando um vídeo por semana, mas eu quero aumentar a frequência de vídeos aqui no canal Mas eu gosto de fazer o vídeo bem produzido, eu gosto de ter diferentes ângulos, eu gosto de fazer o bagulho diferente Eu não gosto de fazer de qualquer jeito, então é por isso que às vezes demora uma semana, demora um pouquinho mais É porque eu gosto de fazer o bagulho diferente, eu gosto de fazer o vídeo do meu jeito Se você pediu, meus amigos, o seu pedido é uma ordem Lorenzo Franco vai tentar gravar pelo menos dois vlogs por semana Eu não sei como, eu não sei de onde eu vou tirar a ideia, eu não sei de onde... Porque eu gosto de fazer bem produzido, mas eu também gosto de ter frequência Eu sempre tive frequência aqui no canal, só recentemente que eu comecei a trabalhar E tudo ficou um pouquinho mais fora de ordem, faculdade, trabalho e muitas outras coisas Eu tenho uma empresa agora também, então, mas vai dar certo Dois vlogs por semana E agora a gente vai levar esse menino pra poder fazer o teste do corona Ele já teve corona, já deu positivo, mas agora a gente precisa ir lá pra ver se já melhorou ou não Mas antes, ó, vamos entrar aqui no Tesla E a gente vai no correio, porque eu acho que chegou uma encomenda pra mim Dentre muitas cartas que são inúteis Tem uma embalagem pra poder mostrar pra vocês Vamos abrir Meu Deus Dá uma olhada só Nesse casaco, meus amigos Jesus E atrás The name above all the names Caraca, pessoal da Proclaim Irado, irado Agora sim, vamos fazer o teste do corona Yo, what's up? What's up, bro? What's good? So, I was trying to register But I don't know why my Wi-Fi is not working But I'm gonna try again Alright How are you? I'm doing good, bro See it? It's not working Yeah, we have a problem here too Did you finish registering or no? It was loading And then just stop it How's it? It's doing good Acabei de encontrar um amigo meu de escola aqui trabalhando pro exército Que é o pessoal do exército aqui, filhão Tá atirando, tá maluco Cara, ele é muito engraçado, velho O que a gente tem que fazer basicamente É registrar com o link aqui Fazer um login Pra eles poderem fazer o teste E aí o teste vai direto pro login Não sei como é no Brasil Mas aqui é assim Só pra avisar pra vocês Só o que aconteceu é que eles falaram Que acabou de sair do ar o site Tipo, toda a rede deles Deu problema Então a gente vai tentar de novo aqui Eu fui tentar gravar pra vocês como que era Mas aí a mulher falou que não podia gravar eles Então Vou gravar só eu Minha carinha pra vocês já tá suficiente Eles falaram que vai demorar um bocado Pra poder voltar Eles deram uma balinha pra gente poder ficar aqui esperando Você já comeu? Caraca, moleque Você foi seco, hein? É macio Aí, mas é aquela balinha gringa Eu nunca comi dessa, vamos ver É muito gostosa Nossa, mano, é gostosa Boazinha, boazinha Valeu, galera do Exército Pelo bala Calma aí Você é youtuber? Sim Qual é o seu canal de YouTube? Lorenzo Franco Você é local? Sim Ok Eu não posso gravar pra vocês Mas, mano O meu amigo foi falar que eu era youtuber E agora tá todo mundo aqui na mesa Enquanto o servidor não funciona Tá os adultos aqui tudo Que nem tem de português Tipo, vidrado no vlog Assistindo e pá É a vida É a vida É a vida Ai, velho É muito ruim ficar de máscara Começa a suar aqui tudo Pelo amor de Deus Ok, qual é o seu nome? Eu sou Lucas E é juli 10, 2003 Então, só se guarda a sua máscara E mantenha a sua boca Com 5 segundos E na sua parte Ok Ok Tudo bem? Ok, Lorenzo? Sim E o seu dia de bairro é 2h27.01 5 segundos E na sua parte Ok Vocês estão todos sete Você vai conseguir o resultado Em 20, 30 minutos 20 minutos Obrigado, tenha um bom dia Acabou? Acabou? Nossa É muito ruim Oi Nossa Estragou meu nariz, mulher Eu fiz isso uma vez Mas tinha muito tempo Que eu tinha feito isso Pelo amor de Deus Olha quem tá me ligando Beijo Manda um beijo pro Lucas Beijo Já tá tirando a máscara Beijo Tchau Te dei uma passadinha aqui Pra poder Abastecer o carro Abastecer o carro É engraçado quando chega com câmera Todo mundo olha Todo mundo olha Não tem como O carro ainda tá com 153 milhas Mas a gente tem que esperar o resultado E eu não posso fazer basicamente nada Até o resultado não chegar Porque não tem como eu ir pra nenhum lugar Não tem como eu fazer alguma coisa E a gente falou Vamos pro posto A gente fica lá O carro fica carregando E a gente fica Olhando pro teto Mexendo no computador No celular Sei lá Fazendo qualquer coisa E aqui vocês já sabem como funciona Puxou Colocou aqui Meu Deus Faltou o tapinha Faltou o tapinha Bati com a mão Bati com a mão Família Bati com a mão Mano tu acredita Que eu esqueci de dar o tapinha Mentira Mano não é moral Esqueci de dar o tapinha Eu dei com a mão Dei com a mão Também conta Carrega muito rápido né Muito mano Acabou de abaixar um viado Não Acabou de 153 Mas 152 Como assim Tá puxando energia Magulho Aê Foi pra 153 Cadê 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 Teve que dar Aquele impulso né mano Teve que dar Pegar a sugara pra pum Exatamente Exatamente Olha só 288 milhas por hora Que carrega Caraca é muita coisa mano Ó acabou de chegar Mensagem do meu pai Aí filho Você deu negativo aí E você e o Lucas Aê moleque No corona Tem Tem Boa Boa Depois de duas semanas Trancada em casa Tá feliz mano Faz uma loucura Faz uma loucura Faz uma loucura Então não faz não mano Aqui é Você vai tomar choque Vai te eletrecutar Eletrecutar Nossa mano Que bom que deu negativo Agora a gente A gente tá aqui Onde eu trabalho A gente tava esperando Chegar o resultado Pra agora poder Entrar lá dentro Que eu quero mostrar Pro Lucas Como tá o estúdio Eu não vou mostrar Pra vocês ainda Não vou mostrar Pra vocês ainda Mas Vou mostrar pro Lucas Vou ficar na curiosidade Galerinha Mas vou mostrar pro Lucas Como tá ficando Opa Tudo bom Bom dia Como que vocês estão Acabei de colocar o lixo ali fora Me deu até uma lembrada de Boston Em Boston eu fazia muito isso Eu acho que vocês Quem me acompanha desde Boston Sabe do que que eu tô falando Mas eu só queria falar um pouquinho Sobre o título do vídeo Sobre a vacina Do corona Aqui nos Estados Unidos A gente aproveitou Que tava lá Pra poder fazer o teste E a gente também perguntou Sobre a vacina Pra saber como que tá A situação Mas aí o pessoal explicou Que a vacina Ainda não tá disponível Pra qualquer pessoa tomar No momento Tá sendo por um grupo De risco Mas eles comentaram Que futuramente Em breve Eles querem Como a gente tava falando Sobre YouTube Sobre vídeo Sobre TikTok Sobre tudo isso Eles comentaram Algo que eu não sabia E eles me mostraram Um anúncio Tipo Anúncio não A matéria No jornal Influenciadores Estariam Sendo colocados Como um grupo Não de risco Não de risco Mas como um dos grupos Principais Depois do grupo de risco Pra poder receber a vacina Justamente Porque o trabalho Do influenciador É influenciar Outras pessoas Então Quando a vacina Sair pra mais pessoas Além do grupo de risco Os influenciadores Seriam um foco Do governo Pra poder Influenciar As outras pessoas Que estão assistindo A tomar a vacina Do Corona Eu achei isso Bem diferente Eu achei da hora Meu pai acabou De comentar comigo também Que o pessoal do Uber Quem faz Uber Quem faz Lyft Eles estão buscando Pra que a vacina Também seja Entregue pra essas pessoas Que tem esse trabalho Esse trabalho Que envolve Terceiros Porque um Uber A outras pessoas Entram no carro Junto com ele Então Automaticamente É importante Que ele esteja vacinado Eu tenho a mesma licença Que eu tenho Que design Isso é legal Isso é legal Legal Você também Forgot the keys I know how you feel Moradores novos Que se mudaram Pra cá Há pouco tempo Aí o cara Tava indo pro carro E aí ele esqueceu A chave Aí eu fui falar Que o bom do Tesla É que não precisa De chave Porque A chave é o celular E agora Gente amigo Opa Vizinho bom hein Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Embaixo Se inscreve no canal Me segue no Instagram Lorenzo Franco 10 Por lá a gente tem um contato Mais direto Vocês acompanham a minha vida Mais de perto Solta uns spoilers lá De vez em quando Então me segue no Instagram Lorenzo Franco 10 E eu quero saber a sua opinião O que você achou desse vlog Eu estou querendo fazer Dois vlogs por semana Um vai ser postado No final de semana E o outro Durante a semana Eu quero saber O que vocês acharam Desse estilo de vlog Se vocês gostam Quando eu gravo assim Saindo Fazendo as coisas Indo pro trabalho Escola Faculdade O que vocês gostam Se vocês curtem Esse estilo de vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E comenta Porque eu leio todos os comentários Mesmo eu não dando like em todos Mas eu leio todos os comentários Pra ver o que vocês estão achando Pra ver se vocês estão curtindo E isso aqui é um sinal Pra gente poder sair E desligar o vlog Um beijo No seu coração Um abraço E eu te vejo no próximo vídeo Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri